E aquele abraço para os meus empresários estourados, J-França e Tcheca Tcheca! Portal do Arrocha Eu sei, eu sei, é difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei, a loucura que está aí dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca e não deu, o beijo não era o meu Cuidado pra você, não fica louca Tentando aí me superar na força Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Que esquece de me esquecer Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que não sente falta, mas deixa eu viver Que esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca e não deu, o beijo não era o meu Cuidado pra você, não fica louca Tentando aí me superar na força Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Esquece de me esquecer Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Esquece de me esquecer Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Que esquece de me esquecer Se não sentir saudade, cê morre Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Que esquece de me esquecer Fala meu parceiro, meu nome do Salles Aquele abraço e corrução, menino Portal do Salles Portal do Salles Eu tive uma crise e você não vi Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver Diz que eu não sinto falta, mas deixa eu viver E agora diz pra mim, tudo que falou que não era verdade Nesse jogo você, quem brincou de amor, já é tarde Em nome de Tchaca, Tchaca Produções e Jatrança, C de 9 Diz pra mim que não me quer E nunca teve sentimento Disse que nunca me amou E nunca existiu amor Eu ative e nunca dei valor E agora diz pra mim, tudo que falou está arrependida Que não me esqueceu e quer voltar a ser a minha vida E agora diz pra mim, tudo que falou que não era verdade Nesse jogo você, quem brincou de amor, já é tarde Agora diz pra mim, tudo que falou está arrependida Que não me esqueceu e quer voltar a ser a minha vida Agora diz pra mim, tudo que falou que não era verdade Nesse jogo você, quem brincou de amor, já é tarde Já é tarde Acabou? Já é tarde Já é tarde Tudo aconteceu Tudo aconteceu Conforme os planos de Deus Dois mil e doze Dois mil e doze o esperado noivado chegou Em quinze a gente se casou Dois mil e dezesseis nasceu O pequeno Vitor Em dezessete o sonho se tornava mais feliz Nascimento da pequena meia atriz Chegando e completando a família Tava tudo tão bonito Tava tudo tão perfeito Mas senti aquele aperto no peito E em dezoito pesadelo começou A descoberta de uma doença rara E o meu corpo então se definhava A carne já tava cansada De forças eu só tinha minha alma Como eu prometi Que eu iria cuidar de vocês Até o último suspiro Não consigo falar Mas sinto que ainda estão me ouvindo Estarei sempre aqui com vocês Mas como eu prometi Enxugar essas lágrimas de cima Estarei olhando Deus vai cuidar de tudo Ele sabe o que estão passando Pelo menos Ele me deu força Pra poder dizer De amor 2012 o esperado noivado chegou Em 15 a gente se casou Em 2016 nasceu O pequeno vitor Em 17 o sonho se tornava mais feliz Nascimento da pequena meia atriz Chegando e completando a família Tava tudo tão bonito Tava tudo tão perfeito Mas sentia aquele aperto no peito E em 18 o pesadelo começou A descoberta de uma doença rara E o meu corpo então se definhava A carne já estava cansada De forças eu só tinha Minha alma Como eu prometi Que eu iria cuidar de vocês Até o último suspiro Estarei sempre aqui com vocês Estarei sempre aqui com vocês Deus vai cuidar de tudo Deus vai cuidar de tudo Ele sabe o que estão passando Pelo menos Ele me deu força Pra poder dizer Te amo Eu tô gravando um encerral Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Espera aí Vou começar de novo Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando tudo fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Portal do Arrocha Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Espera aí Vou começar de novo Eu tô gravando esse álbum Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando tudo fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô gravando esse álbum Eu tô gravando esse álbum Eu tô gravando esse álbum Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade Eu tô gravando essa saudade Eu tô gravando esse álbum 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 Eu tô gravando tudo fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô gravando esse álbum Áudio enviado com sucesso Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dá de frente com seu peito SOS coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Desse eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume E ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso O que meu beijo Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dá de frente com seu peito SOS coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Desse eu pousar em você Desse eu pousar em você Desse eu pousar em você Oração Tira esse amor de mim Dá seu jeito Se preciso Taca álcool no meu peito Vai curtir Só me volte Quando ela não existe mais E aí Será que você é capaz? Sei lá Escolhi logo o celular Pois sem saldo De bater Eu vou ligar Ah Sei lá Era sujeito de odiar Porque até agora Eu só sei amar Ah Tá liberado Fazer Com o primeiro Que apareceu Só me faz Esquecer Nessa paixão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Pode fumar Pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar Essa missão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Portal Tá liberado Tá liberado Fazer Com o primeiro Que aparecer Só me faz Esquecer Nessa paixão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Pode fumar Pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar Essa missão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Coração Só me faz Esquecer Nessa paixão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Pode fumar Pode beber Faz o que tem que fazer Me ajudar a superar Essa missão Dá seus pulos Coração Dá seus pulos Coração Se vira Se vira Se vira Não visse a essa roupa, por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vá Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vá Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica 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 Larga o som no soneca, paredão Bota o som pra parar Não diz que acabou Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com cheiro de nós Só com cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vá Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vá Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica 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 aqui Pelo amor de Deus não vá Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vá Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica 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 Fica